Pra todo canto que você vai na internet estudando sobre o marketing digital, você ouve falar desse tal de e-mail marketing, né? Mas e aí, o que que é essa parada? O que que é essa estratégia? Ela funciona mesmo? Como que é tudo isso? Vamos lá! Fala galera, João Castanheira aqui. Estamos começando mais um vídeo. E hoje um vídeo sobre e-mail marketing, né? Igual você viu aí no título, viu em todos os lugares. Ó, eu vou falar aqui, eu separei tipo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tópicos pra gente trocar ideia a respeito disso. Vou te dar minha opinião, vou te falar como que se faz, se é indispensável ou não, vou te falar muita coisa. Então aí, você que já quis saber um pouco mais dessa estratégia, já estrala esse botão de like aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e bora pro que me interessa. Tá, vamos lá. Primeiro tópico basicão aqui pra gente colocar todo mundo no mesmo pé. O que que é essa estratégia? Estratégia de e-mail marketing é você fazer marketing por meio do e-mail. Não, que peça essa piada. Mas enfim, é mesmo, entendeu? Sabe o e-mail que você tem lá, que todo dia você entra e tem 200 e-mails novos? Pô, basicamente é você enviar e-mails igual aquelas pessoas te enviam. Você pode enviar esses e-mails pra fazer ofertas, você pode enviar esses e-mails pra promover qualquer tipo de coisa. Um vídeo que você posta, um conteúdo que você posta. Mas aqui eu tô falando no próprio jeito pra fazer vendas, beleza? Segundo tópico, funciona mesmo essa parada de e-mail marketing? Funciona e funciona muito. Então, nós temos hoje em dia no mercado brasileiro os céticos do e-mail marketing, né? E-mail morreu. A parada agora é Telegram. A parada agora é Mail and Chat. A parada agora é WhatsApp. Gente, o e-mail funciona demais. Essa galera vai chegando no mercado, são muito novatos às vezes. Ou então tentaram e-mail marketing uma vez e não conseguiram, porque não fizeram da forma correta. E falam que e-mail não funciona mais, mas cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu, apesar de ser novo, eu sou meio dinossauro no marketing digital brasileiro. Tipo, dinossauro sim. Eu tô há um tempo legal nessa parada já. Já vi muitas teorias da conspiração chegarem, muitas saírem e o e-mail sempre permanece dando resultado. E assim, o cara às vezes chega querendo bater de frente e falar que e-mail não funciona. E aí eu vou olhar aqui em todos os nichos que eu trabalho, em tudo que eu trabalho aqui, eu olho ali. De onde estão vindo as minhas vendas? De grande parte das vendas estão vindo o e-mail. Então, contraprova não é um argumento, legal? Então funciona demais essa estratégia. Se alguma vez você já ouviu essa ladainha aí desse povo, manda eles ir cagar. Terceiro tópico, como fazer essa estratégia? Bom, basicamente você tem que contratar uma ferramenta de e-mail marketing e criar um e-mail profissional. Pra criar um e-mail profissional, você tem que ter um domínio. Então, aí você vai lá, cria um domínio, pode ser no Registro.br, pode ser na Golder, pode ser na HostGator. Você contrata um domínio próprio e pode criar um site profissional pela Zorro, que é de graça, entendeu? Um site profissional não, perdão. Um e-mail profissional pela Zorro, por exemplo, que é de graça. E aí você consegue criar um e-mail do tipo, sei lá, contato, arroba, fulano de tal. Então, entendeu? Não é, por exemplo, jãozinho123, arroba, gmail.com. Isso é importante, tá? Então, compra um domínio e cria um e-mail profissional pela Zorro. É de graça. E aí você vai ter que contratar uma ferramenta de e-mail marketing. Aí existem várias no mercado. Active Campaign, Lead Lovers, Institution Soft. Existem muitas ferramentas, mas você tem que pagar para fazer e-mail marketing, tá? Assim, tem que ter uma ferramenta de e-mail marketing para poder disparar esses e-mails. E também, que é aqui o quarto tópico, é qual é a estrutura de uma ferramenta de e-mail? Bom, basicamente, você tem uma página de captura, uma página de obrigado e uma sequência de e-mails que é enviada. João, o que é uma página de captura ou página de obrigado? Já caiu nessa várias vezes. Você vai lá, coloca o teu e-mail em algum local, clica em receber e-book. Quantos e-books você já baixou na internet? Receber e-book, receber aula. E aí, depois você vai para uma página que fala, olha, tudo certo, sua inscrição foi confirmada e o teu e-book chegou no teu e-mail. Se você vir embaixo desse vídeo, você vai ver que tem várias páginas de captura aqui. E se você se inscrever em alguma dessas páginas, você vai para uma outra página e depois vai receber um e-mail, entendeu? Então, assim, basicamente, uma estrutura de e-mail marketing se resume nisso. A grande questão é que, depois que você capta o e-mail daquela pessoa, você segue mandando e-mails para ela constantemente, entendeu? Que é aqui que entra, inclusive, no próximo tópico. Qual que é a grande estratégia do e-mail? Bom, aí depende. A pergunta que fica é, qual é a estratégia do teu produto? O teu produto é um produto que você abre vagas periodicamente? É um produto de lançamento? Ou é um produto que está sendo vendido todos os dias da tua vida? Se ele é um produto que vende todos os dias, um produto de perpétuo, no caso, tua estratégia de e-mail, eu vou te falar a que eu uso, tá? A que eu uso hoje em dia é, eu capto o e-mail, entrego para a pessoa o que ela me pediu, depois, logo depois que eu entrego o que ela me pediu, eu passo por um período de campanha de vendas, então, sei lá, eu mando uns 10 e-mails consecutivos de vendas. Se ela não compra algo dessa campanha de vendas, aí eu inicio uma campanha de relacionamento e depois eu volto a vender para essa pessoa. Então, assim, esse é um modelo que eu uso para vendas no perpétuo hoje em dia. Capta o e-mail, passa por uma campanha de vendas de, sei lá, 5, 6 dias vendendo muito, depois você vai tanto criando relacionamento por meio de conteúdo, como também fazendo vendas, só que aí não de forma tão agressiva, igual você faria aqui dentro de uma campanha. Se o teu produto é de lançamento, você vai criando relacionamento durante muito tempo e depois ali, quando você vai fazer um lançamento, que no caso é uma campanha de vendas, você envia vários e-mails aí para fazer as tuas vendas. Quando a gente fala de relacionamento, eu estou falando de você mandar conteúdo gratuito para essas pessoas, tá? Você se relaciona por meio da internet através de conteúdos gratuitos, certo? E quando eu falo de vendas, eu estou falando de mandar e-mails falando do teu produto. Qual é a transformação do teu produto? Quais são os entregáveis do teu produto? Quais são os benefícios dele? Quais são os benefícios? Quais são os métodos de pagamento? Então, são várias argumentações que você tem que fazer para conseguir vender o teu produto. A principal delas é qual é a transformação que o teu produto entrega? Porque a pessoa sempre chega ali em você querendo saber qual é a transformação de vida que você pode transformar, que você pode proporcionar a ela. Caso contrário, ela não fica ali contigo. E beleza, a gente entra aqui no sexto tópico, que é É indispensável e-mail marketing? Bom, não. Não é indispensável. Você pode deixar de fazer. Principalmente quando você está começando, está usando outras estratégias, por exemplo, o WhatsApp, enfim. Porém, em um jogo de longo prazo, na minha humilde opinião, e-mail marketing é indispensável. Indispensável. Porque, cara, porque e-mail te ajuda a fazer muitas coisas sem que você precise estar ativamente trabalhando. No e-mail você consegue automatizar a grande parte do teu negócio, entendeu? Então, assim, na minha opinião, é indispensável em um jogo de longo prazo. Sétimo tópico, e acho aqui um dos que vocês mais gostam de procurar saber. João, tem como fazer e-mail marketing de graça? Olha, tem. Tem sim como fazer e-mail marketing de graça. Porém, é provável que você tenha resultados bem inferiores a quem faz e-mail marketing de forma paga. Por quê? Porque você já reparou que grande parte dos e-mails que você recebe, alguns vão para a caixa de entrada, outros vão para o spam, outros vão para a caixa de promoções. Pois é. Claro que existem técnicas que você usa no e-mail para fazer com que ele chegue na caixa de entrada. Porém, um dos elementos mais importantes para determinar aonde o teu e-mail vai chegar é a ferramenta de e-mail que você usa. Ah, João, quais são as ferramentas de e-mail gratuitas que você sabe que funcionam mais ou menos bem, pelo menos? Olha, existem três, tá? Três que eu já testei e que funcionam bem. A que eu mais recomendo é a MailRelay. A MailRelay é a que mais funciona. Hoje em dia ela é meio enjoada se você aceita lá, tá? Mas é a que mais funciona, é uma que tem muito resultado e é muito famosa. A segunda é uma chamada Maltic. Porém, é a Maltic que você tem que ter um site rodando para poder usar ela. E a terceira é a MailChimp. Olha, eu já testei várias, tá? Até para colocar em alguns dos nossos treinamentos para quem pede. Já quebrei muito a cabeça em várias delas e essas três aqui são as melhorzinhas que eu achei. Agora, pagas, hoje em dia, internamente aqui nós usamos duas. Usamos tanto a ActiveCampaign como também a LeadLover, beleza? Mas assim, olha, se você tem capital para poder estar investindo em uma estrutura de e-mail, vale a pena, tá? É caro sim, mas vale muito a pena. E assim, o último tópico do vídeo, só para plantar uma cervejinha na tua cabeça, é... Quais são os maiores benefícios do e-mail marketing? Bom, primeiro é a automação. E no e-mail você pode automatizar muito. Hoje em dia eu estou com um funil de e-mail que ele dispara e-mails ao longo de pelo menos, sei lá, 40 dias para alguém que entra na minha base. Você entende isso? São 40 dias consecutivos de envios onde, no meio desses envios, eu faço várias vendas. É como se todo dia eu pegasse meu WhatsApp e mandasse uma mensagem para o meu cliente tentando vender para ele. Só que de forma automática. Você entende isso? Loucura, cara. E o segundo tópico é Lead. Quando você pega, você capta e-mails, você está captando leads. E ter leads, ter contatos, ter base, é o que mais faz você ter um negócio sustentável no longo prazo, beleza? Porque aí você não depende de redes sociais. Quando você tem um contato direto com uma pessoa, independentemente se a rede social morra, você tem como enviar algo para ela. Seja por meio do e-mail, seja por meio do WhatsApp, mas enfim. Nesse caso eu estou falando de e-mail. E e-mail não serve só para mandar e-mail. E-mail serve para criar público de anúncio, por exemplo. E-mail serve para muita coisa. Mas assim, os dois grandes tópicos é, número um, automação. E número dois, você ter uma base segura de leads. Enfim, ó, um overview geral de e-mail marketing. Deixo uma pergunta aqui para você. Se você quiser que eu traga um vídeo mais específico, ensinando a criar páginas, por exemplo, enviar e-mail. Estrada esse like aqui, vamos ver. Se tiver muito like, talvez eu traga um vídeo como esse, mais específico. Mas nesse vídeo, vou trazer várias pontuações importantes sobre essa estratégia. Porque muita gente me questiona muito disso e eu achei importante trazer para você. Mas e aí, você já usa e-mail marketing? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber. Uso ou não uso? Sim e não? Comenta aqui embaixo, deixa eu ver. E aqui, para a gente finalizar com chave de ouro, tem dois vídeos aparecendo para você aí agora. Um eu estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Vai assistir que com certeza são vídeos que vão te ajudar bastante. Fechou? Tamo junto? Então é isso aí, um forte abraço e até mais!